Sessão 4. Das edificações de uso público. Artigo 137. A construção, ampliação, reforma ou adequação de edificações públicas do Estado do Paraná, incluindo os de administração indireta, deve atender aos preceitos de acessibilidade na interligação de todas as partes de uso comum ou abertas ao público, conforme os padrões das normas técnicas de acessibilidade em vigor. Artigo 138. Os desníveis das áreas de circulação interna ou externa serão transpostos por meio de rampas acessíveis ou equipamento eletromecânico de deslocamento vertical, quando não for possível outro acesso mais cômodo para pessoas com deficiência físico-motora. Parágrafo único. No caso das edificações já existentes que ainda não atendam às especificações de acessibilidade, deverá ser observado o prazo definido na legislação vigente para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência, especialmente com deficiência físico-motora. Artigo 139. A instalação de novos elevadores ou sua adaptação, quando haja obrigatoriedade da presença de elevadores, deve atender ao disposto no artigo 124 desta lei, bem como aos padrões das normas técnicas de acessibilidade em vigor. Parágrafo 1º. No caso da instalação de elevadores novos ou de troca dos já existentes, qualquer que seja o número de elevadores das edificações previstas no capo deste artigo, pelo menos um deles terá cabine que permita acesso e movimentação cômoda de pessoas com deficiência. Os edifícios a serem construídos com mais de um pavimento além de pavimento de acesso, deverão dispor de especificações técnicas e de projetos que facilitem a instalação de equipamentos eletromecantes de deslocamento vertical para o uso das pessoas com deficiência, especialmente com deficiência físico-motora. Parágrafo 3º. As especificações técnicas às quais se referem o artigo anterior devem atender, primeiro, a indicação em planta aprovada pelo Poder Municipal do local reservado para a instalação do equipamento eletromecânico devidamente assinada pelo autor do projeto, 2º. A indicação da opção pelo tipo de equipamento, como elevador, esteira, plataforma ou similar. 3º. A indicação das dimensões internas e demais aspectos da cabine do equipamento a serem instaladas. 4º. As demais especificações em nota na própria planta, tais como a existência e as medidas de botoeira, espelho, informação de voz, bem como a garantia de responsabilidade técnica de que a estrutura da edificação suporta a implantação, suporta a implantação do equipamento escolhido. Vou repetir. 4º. As demais especificações em nota na própria planta, tais como a existência e as medidas de botoeira, espelho, informações de voz, bem como a garantia de responsabilidade técnica de que a estrutura da edificação suporta a implantação do equipamento escolhido. Artigo 40. A construção, ampliação, reforma ou adequação deve dispor de sanitários acessíveis destinados ao uso por pessoa com deficiência, sendo distribuídos de, no mínimo, uma cabine para cada sexo em cada pavimento da edificação com entrada independente dos sanitários coletivos, obedecendo as normas técnicas de acessibilidade em vigor. Parágrafo único. As edificações já existentes deverão garantir pelo menos um banheiro acessível por pavimento com entrada independente, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de modo que possam ser utilizados pelas pessoas com deficiência. Artigo 141. O sistema penal do Estado do Paraná deverá possuir instalações e celas aptas a receber e abrigar pessoas com deficiência. 141. O sistema penal do Estado 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 do